Seja o detalhe aqui no meu pé, se eu giro no calcanhar, eu ainda estou dentro. Eu tenho que girar no coxí, no peito do pé. Só que não é assim, eu não levanto o calcanhar, eu giro com pressão. Sempre com pressão. No Kihon, no Katar, sempre gira aqui. Mas, no caso de Taisabaki na lateral, eu indico girar aqui, certo? Então, deixa eu coiso aqui, que eu queria ter. Não, Chizentachi. Vamos fazer o treinamento devagar. Ichi, que eu queria ter. No último aumento que o suco dele estiver encostando, eu tenho que girar. Sempre usando o calcanhar. E aí, tudo e ir. Ii, a duro aqui, e ir. Ii. A duro aqui e ir. E aí, 앞. Ii. 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 Ei. Ii. 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 Aí empowered Aí 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 R reactivo Rival A ação! 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 Seja melhor! Tchau! Ação! Cali-cura! Ação!